Na Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania de Montenegro há um atendimento voltado para famílias carentes da cidade. Dentro das ações realizadas, há doação de roupas e calçados para quem precisa. Contudo, o vereador Gustavo de Oliveira fez uma indicação para qualificar esse serviço. O legislador sugere a criação de um centro de referência para a doação de roupas e calçados, assim como existente no município de Lagiado. A gente viu esse projeto, a gente foi atrás, a gente visitou o centro de referência em Lagiado. Junto com a Secretaria, convidamos o secretário de Habitação e Serviço Social aqui de Montenegro para ir junto. Fomos a Lagiado, vimos o quanto é bacana o trabalho deles, um trabalho que realmente dignifica as pessoas. Muitas pessoas, de forma organizada, entrando no centro de referência, escolhendo roupas como se fosse uma loja. A principal diferença entre o serviço ofertado atualmente em Montenegro e o centro de referência é na forma com que as roupas são recebidas e doadas. A proposta do legislador visa oferecer um atendimento mais humanizado à população que é beneficiada com as doações. Eu sempre achei uma dificuldade muito grande nas pessoas em doarem as suas roupas que não utilizam mais e das pessoas que precisam recebê-las, de ter um acesso mais humanizado. É um centro muito mais organizado e, como eu falei, muito mais digno das pessoas irem lá, tanto doar quanto receber as roupas e os sapatos. Essas roupas que são doadas passam por uma higienização e elas são colocadas em cabides, em estantes, de forma organizada. A proposta foi encaminhada à Secretaria Municipal e agora segue em análise do Poder Executivo. No entanto, se for implantada, o vereador acredita que vai oferecer uma série de benefícios à população. Agora, vamos dizer, é com o Executivo. O Executivo é quem vai executar. O secretário sinalizou que gostou, sinalizou que vai tomar as medidas possíveis para implementar aqui em Montenegro. Agora, quando será implementado e de que forma, a gente ainda não sabe. O que, em um primeiro momento, certamente ele vai precisar é de um local adequado. Um local adequado para fazer essa espécie de loja, colocar as araras, colocar as estantes, fazer a higienização, que precisa de máquinas de lavar roupa. Então, tudo isso é um processo e isso vai depender do Executivo implementar isso de maneira rápida e que a comunidade possa usufruir disso aí.